Seguinte pessoal, começando mais um vídeo aqui diretamente da Bahia, mais precisamente de Arraial da Ajuda, bem pertinho aqui de Porto Seguro. Hoje a gente vai fazer uma visita aqui na cidade, no centrinho, mostrar para vocês esse lugar maravilhoso. Então se você já gostou do tema desse vídeo, já vai logo deixando o seu like, se inscreve no canal e vamos deixar de conversa e começar esse passeio por Arraial. E vamos começar o nosso passeio pessoal, aqui pelo Centro Histórico de Arraial da Ajuda. Nós estamos na Praça Brigadeiro Eduardo Lemos, que é uma praça que fica aqui próximo da igreja, da igreja de Nossa Senhora da Ajuda, da igreja matriz aqui de Arraial. E do lado esquerdo da praça pessoal, tem algumas casinhas coloridas que são a cara aqui de Arraial da Ajuda. Quando você procura Arraial da Ajuda na internet, vão aparecer várias fotos com essas casinhas históricas e tudo mais. Hoje em dia a maioria dessas casas são restaurantes, são comércios, lojinhas e tudo, mas antigamente a galera morava. Tem algumas que eu acho até que tem gente morando ainda, umas casas mais simples, mas a maioria virou comércio pessoal. E a praça como vocês podem ver, super bem cuidada, banquinhos para sentar, lixeiras aqui e um pessoal sentadinho aqui. Dá para ficar muito de boa, a cidade é muito tranquila, sem barulho. E agora a gente vai partir para conhecer a igreja de Nossa Senhora da Ajuda. E essa é a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, pessoal. Essa igreja começou a ser construída em 1550, na metade do primeiro século da colonização no Brasil. Ela foi construída pelos jesuítas que chegaram aqui em 1549, junto com Tomé de Souza. Inclusive a cidade é nomeada em homenagem a ele e a padroeira aqui de Arraial da Ajuda, que é Nossa Senhora da Ajuda, que também dá nome a essa igreja muito bonita, amarela com branca, diferente das outras igrejas que nós conhecemos aqui na nossa tour pela Bahia, né? Sim, praticamente todas as igrejas que a gente passou aqui no litoral sul da Bahia eram a brancas com azul. E essa aqui é diferente, amarela com branca. O que é uma cor bem bonita para ser de igreja. E essa aqui está bem pintadinha, não tem um arranhão, galera. Está toda reformadinha. Então, parabéns aí à Arraial da Ajuda, que está mantendo a história desse lugar. E atrás da igreja, pessoal, tem um dos pontos principais aqui de Arraial da Ajuda, que é o Mirante de Arraial, onde você consegue avistar o rio Buranhém, que é o rio que divide Arraial da Ajuda de Porto Seguro, da cidade de Porto Seguro. E também consegue avistar as praias. Praia dos Pescadores, aqui para o meu lado esquerdo, e Praia do Mucuge, aqui para o meu lado direito. Hoje o dia está sensacional. Olha quanto sol, céu azul, o mar também está muito colorido, muito bonito. Agora, coloridas mesmo, são as fitinhas aqui da proteção aqui do Mirante. Olha só, muita gente amarra aqui as fitinhas para fazer um pedido e tudo mais. Muito parecido com a igreja de Nosso Senhor do Bom Fim, lá em Salvador, né? Que a gente já conheceu. É, exatamente. Lá no Nosso Senhor do Bom Fim, a gente compra a fitinha, faz um pedido e amarra aqui. E aqui é do mesmo jeito, dá para perceber. Muita gente deve ter feito aqui o seu pedido, devem ter muitas histórias aqui nessas fitinhas. Então, é bastante legal. E não precisa se preocupar, sempre tem uma banquinha vendendo as fitinhas. Você pode comprar, amarrar aqui, fazer seu pedido, caso você acredite na tradição, né? E fica muito legal você participar aí da cultura local e também admirar essa paisagem maravilhosa. E aqui do lado da igreja, galera, tem várias lojinhas. Uma mais bonita que a outra, são todas coloridinhas. Vendem várias lembrancinhas que dá para você levar aqui de arraial. Essa aqui é a azulzinha, bem fofinha, aquela rosa também. E lojinha, galera, tem até o começo ali da rua. Todas as ruas aqui são repletas de lojinhas. E dá vontade de entrar em todas, porque todas são muito fofinhas. Essa aqui, ó, vende imãs, geladeiras, vende pimenta. E saindo do mirante, pessoal, tem essa escada. O nome dela é Escada da Santa. E é por onde a gente vai continuar a nossa caminhada de hoje. Como vocês podem notar, essa região aqui da escadaria é muito bem cuidada. Tem uns azulejos, pessoal, aqui, ó, nos entornos, ó, nas paredinhas. E também o pessoal tem o costume de amarrar as fitinhas também aqui no corrimão da escadaria aqui. Também tem lixeiros, então vamos continuar descendo. E nos degraus da escada, galera, tem o nome das principais praias aqui de arraial. Essa aqui é a Mucuge, ó, que é para onde a gente está indo agora. Aí tem ali a Parracho, que também é uma das principais praias. Tem Pitinga, tem a Lagoa Azul também. E ali no último degrau, no primeiro degrau, tem a praia de Itaípe, que também é uma das principais praias aqui. Destaque também para a limpeza, pessoal. A gente está aqui na hora da limpeza, o pessoal tira a grama, tira todas as folhinhas que caem. Tem também lixeiras aqui, pessoal, ó, que vocês podem notar. Então a cidade é bem cuidada, bem limpa, bem interessante a forma como eles cuidam daqui. Para falar a verdade, a limpeza aqui de arraial da ajuda nos impressionou desde que a gente chegou aqui no distrito. porque normalmente uma cidade tão próxima assim do centro, de Porto Seguro e tudo mais, não seria tão limpinha assim. Aqui a gente ficou muito admirado. Eles têm bastante cuidado pelo centro histórico, pelos pontos turísticos. Então parabéns aí ao distrito de Arraial, porque é muito bom você chegar num local que você está visitando e ver todo esse cuidado, né, te dar prazer de andar pela cidade e conhecer os pontos turísticos. E eu fico imaginando o trabalho que deu pra fazer essa escadaria, pessoal, pra poder decorar ela. Olhem só, cada degrauzinho tem um conjunto de azulejos, todos eles formam um desenho, ó. Esse daqui dá pra ver, forma o corpo de uma moça, ó, uma moça loira dos cabelos amarelos, ó, tá vendo? Imagine só o trabalho que isso deu pra deixar tudo conectadinho, mas o resultado final foi impressionante. E depois que a gente desce ali a escadinha, a gente dá acesso a uma avenida, primeiramente. E uma informação importante, galera, se você quiser vir de carro até as praias, você pode vir. Só que a gente prefere fazer a pé, porque a gente acha que andar a pé pela cidade a gente consegue ter as primeiras impressões, consegue conhecer bem melhor. Então a gente veio a pé e aí tem uma ruazinha aqui, essa rua, inclusive, que dá acesso a praia. É uma rua bem bonita, olhem só. A ruazinha, ela é toda de areia, então você vai aí de Havaiana ou descalço mesmo. Ela é toda arborizada, tem muito verde. E tem um lugar aqui pra estacionar o carro, então acredito que possa. Se você vier de carro, coloque aqui o seu carro na sombra e vá caminhando aqui nessa rua maravilhosa. E aqui a gente chega na primeira praia de hoje, pessoal, que é a Praia dos Pescadores. Uma praia muito próxima ao centro. Pra esse lado que eu tô apontando, pessoal, se você seguir a direção da praia, você vai chegar no Rio Buranhém e também vai chegar ao acesso da balsa, que leva até a cidade de Porto Seguro. Pro lado direito aqui da Praia dos Pescadores, vai ter acesso à Praia de Mucuge e a Praia da Pitinga, que também são praias próximas aqui do centro. A Praia dos Pescadores tem bastante estrutura, tem bares, restaurantes, barraquinhas pra você ficar. É uma praia bem interessante, com o Parque de Coqueiros ali atrás. E o mar hoje tá super colorido, pessoal. Essa parte aqui próxima, bem esverdeada, lá no final já tá mais azulada. Eu achei essa praia sensacional. Aqui na Praia dos Pescadores tem esse quiosque, ó, quiosque João Pescador, todo bem nativo, ó, com várias coisas que representam, né, os pescadores, as boias. A cerquinha dela aqui é uma rede de pesca. Muito interessante, galera. Faz bem o estilo aqui da Praia dos Pescadores. E tem esse cachorrão também. Oi, cachorrão, quer dar alguma entrevista? Eita, acho que ele não é muito das câmeras, não. Tá bom, vou te deixar em paz. E eu vim tomar um banho aqui, galera, no mar. É, apesar do dia de estar quente, a água aqui não é tão quentinha, é um pouco gelada pra temperatura do corpo. Mas a época que a gente tá aqui em Arraial da Júlia, nós estamos em julho. E a melhor época pra você pegar sol quase que todos os dias, sem chance de chuva, e água quentinha no mar, é de setembro a março. Nós estamos aqui na época do inverno. Bom, tivemos muita sorte, inclusive, porque todos os dias que a gente vai tá aqui, na previsão do tempo, tá marcando que vai fazer sol. Então, é uma informação muito importante pra você saber, antes de vir pra esse paraíso. E em praticamente toda a extensão dessa praia, pessoal, tem um parque aquático. É o Arraial da Júlia Eco Parque. Ele é muito grande, pessoal. A gente vai caminhando aqui, ó. É quase toda a praia dominada por ele. E é bem lotado, muita gente. Parece que é 120 ou 150 reais pra entrar, né? Isso, a partir de 120 reais por pessoa pra você entrar no parque. A gente não vai, né? Porque é um valor um pouquinho elevado, mas se você tiver com criança e achar que vale a pena, você pode ir curtir um dia no parque aqui em Arraial da Júlia. E continuando o nosso passeio de hoje, a gente chega na praia do Mucuge. E vocês estão vendo que é uma praia muito mais movimentada. Restaurantes aqui do lado direito, muitos banhistas, pessoal. Olhem só, essa parte aqui não tem pedras na praia do Mucuge. Então, acaba que o pessoal se reúne aqui pra tomar banho. Ficam muitas famílias, passeio de caiaque, pessoal jogando bola ali. É uma praia bem famosa e bem movimentada aqui de Arraial da Júlia. E pra quem estiver curioso sobre o passeio de caiaque, ele custa 30 reais pra duas pessoas. Agora, eu tava saindo, dizendo que ia embora e tal, ele disse, não, eu faço 20 reais pros dois. Então, quando você estiver aqui e quiser fazer passeio de caiaque, dá uma choradinha que vai ficar barato, né? É, e ele ainda disse que era 20 reais, 30 minutos, mas se passasse do tempo, não tinha problema não. Podia ficar. Então, achei um preço bem bom, 20 reais. Além das barracas e restaurantes, tem muitos vendedores ambulantes, pessoal. Sorvete, geladinho, tem também açaí. Tem um pessoal que vende também alguns produtos como a Carajé, que são típicos aqui da Bahia, né? O abará, que também é um produto típico, parecido com a Carajé, da mesma base do Carajé. Então, tem muita opção aí, se você quiser comer um petisco, não sendo nas barracas e restaurantes. Outro passeio aqui é o de Fat Bike, pessoal. Ali na plaquinha tá dizendo uma hora por 30 reais. É um passeio legal, eu gosto de andar de bike, na praia deve ser divertido também. Pra quem tá curioso também sobre o preço dos restaurantes, tem um aqui, ó, que deixa os preços expostos. Então, vai dar pra mostrar pra vocês os preços aqui em Arraial da Ajuda, na Praia do Mucujê. E nós encontramos o lugar ideal pra tomar banho aqui na Praia do Mucujê, pessoal. Como vocês podem notar, essa parte aqui da praia tem a água bem calminha, pessoal. E bem cristalina, claríssima. Olha só que sensacional. O que é que você tá achando, meu amor? Eu tô adorando. Aqui a água é bem calminha, tem piscinas naturais, tem bastante gente tomando banho. Então, a gente não poderia te deixar de tomar banho aqui na Praia do Mucujê, que é uma das principais praias de Arraial da Ajuda. E o dia tá maravilhoso, tá bastante quente. E tomar banho agora aqui nessa piscina natural vai refrescar bastante pra gente continuar o passeio de hoje. E aqui na Praia do Mucujê também tem uma barreira de corais, pessoal. Por isso que se formam essas piscinas maravilhosas. E muita gente vai de caiaque até lá pra ficar em cima, vendo os peixinhos e tudo mais. Mas também as ondas vão quebrando lá em cima, deve ficar um cenário maravilhoso. Então é mais uma atividade que você pode fazer aqui nas praias de Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda impressionou muito a gente em relação às praias, pessoal. A gente pesquisou muito sobre a cidade, vimos a questão histórica da vilinha e tudo mais. Mas as praias a gente não tava sabendo que eram tão sensacionais assim. Piscinas naturais, essa cor de mar sensacional atrás de mim aqui. Então é muito legal quando você se surpreende positivamente com o lugar. Tem lugares que você vai, aí gera muita expectativa, aí acaba não aproveitando muito. Às vezes tem até uma experiência negativa. Quando você chega num lugar e se surpreende positivamente, é muito bom. E galera, aqui em frente à pracinha, em frente à igreja aqui, ó, tem uma sorveteria que se chama Uai. E você mesmo pode colocar o seu sorvete. Eu coloquei de maracujá, pistache e umbu. E super combinou aqui pro dia quente de hoje. Então vamos caminhando aqui tomando nosso sorvetinho. Bom pessoal, e o rolê de hoje vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai trazer outros lugares, outros pontos turísticos aqui de Arraial no nosso segundo rolê. A gente vai também trazer algumas dicas de restaurantes econômicos, mostrar outras praias. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aí no nosso canal e até a próxima, ok? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí